Pecônia, né? Não é pecônia, gente, porque é usada no pé. Se fosse na mão, ia chamar maconha, né? Não é pecônia, só é adaptação que ele tá usando pra botar em volta do pé e facilitar a subida. Isso vai ser inacreditável, vai. Uma coisa pra quem vai filmar, preste atenção na subida e fiquem ligados na descida, porque a descida é rápida e todo santo ajuda. Quando é época, ele leva a faca, traz o cacho inteiro pra baixo, então tá o cacho coletado, separado e colocado das rasas pra ver. Depois, é claro, vocês prestem atenção, porque depois vocês podem tentar sem problemas. Se você já tentou, é bom. Personal Trainer. Nó, que legal. Olha só. Olha, quem faz isso não tem doença do coração. Tem não. Tem não. Você tem toda a razão. Pode morrer de queda, mas o coração... presta atenção agora no processo estilo preguiça. Ele vai passar de uma árvore pra outra. Puts, é balanço. Eu tenho certeza que é necessário isso. Essa questão agora que vem com toda a força. E agora, quem quer filmar? Estão filmando já aqui tudo. Daqui pro mundo. Vai, vai. Vou pegar aqui, viu? Vai, vai. Ai, minha Nossa Senhora. Parabéns! Salve de forma! Parabéns! Agora podemos...